Olá, gestor, meu nome é Jasmine, sou colaboradora da CNM e estou aqui para convidá-lo a participar da roda de conhecimento que acontece nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã. Vamos falar sobre o Prêmio Municiência, que é uma iniciativa da CNM para identificar e reconhecer boas práticas em gestão municipal. Quer saber como fazer uma boa inscrição? Participe! Nos acompanhe pelas redes sociais da CNM. Te espero lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri